Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Começando aqui mais um vídeo pro canal. É muito bom gravar pra vocês. Eu gosto muito de compartilhar aqui um pedacinho, né, do meu dia com vocês. O vídeo de hoje vai ser um faxinão aqui no banheiro. O banheiro tá daquele jeito, né, como eu falei pra vocês, eu tô um pouco corrida esses dias, tô sem tempo. Também depois do almoço fui com o Nicolas comprar umas frutas, verduras. E aproveitei pra comprar também uns produtos de limpeza pra fazer esse faxinão no banheiro. E vou mostrar aí pra vocês o que a gente comprou e os valores. Lembrando que a compra do mês eu ainda vou fazer, né, próximo vídeo. Eu espero postar tudo aí pra vocês, tá bom? Da compra do mês com os valores. Mas o vídeo de hoje vai ser esse faxinão com decoração do banheiro. Vai ficar, ó, lindo, lindo, lindo. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal. Deixa aquele joinha pro YouTube entender que o vídeo é bom, se você gosta desse tipo de conteúdo. Ativa o sininho de notificação, porque aí você não vai perder nenhum vídeo aqui do canal. Dá uma passadinha no canal pra conhecer as dicas, as receitas, que é um canal muito bom de dona de casa, faxina, vlogs. Muito bom mesmo, vocês vão gostar. Então, vamos começar esse vídeo aqui, colocar a mão na massa, chega de conversa e vamos trabalhar. Levanta aí, vamos trabalhar aqui com a gente, tá bom? Coloca uma música bem legal e vamos que vamos. Comprei aqui, ó, fiz uma comprinha rápida, porque eu quero ir no atacadão ali da cidade. Aí o Nicolas pegou esse salgadinho aqui por Uruca, R$3,39. Aí essa lentilha aqui, ó, foi R$7,98, meio quilo. Aí essa bananinha aqui, ó, R$3,98. Esse daqui, esse biscoito laca, ele tava R$2,98 na promoção. E esse óleo aqui tava R$3,49. Aí aqui as frutas, essa aqui tava de R$3,98 na promoção, ó, eu peguei duas. Aí eu peguei aqui um pouco de beterraba, ó, R$2,49, quatro beterrabas. Porque hoje não é promoção da fruta aqui, mas eu tava precisando. Aí eu comprei. A laranja deu R$2,17. Melão deu R$5,05 do pequeno. Tá caro, né? O limão aqui, ó, R$1,20. Essa abobrinha aqui deu R$1,19, mas é duas pequenas. A cenoura R$1,53. Peguei quatro, que tava na promoção. Esse mamão tava na promoção, mas ele nem tá muito bom, ó. Deu R$1,34, mas é porque ele não tá muito bom. Eu vou ver se aproveita. E aqui deu R$3,75. Duas batatas doces. Tá tudo muito caro, né, gente? E aqui deu R$2,17. Duas batatas dessa. Esse aqui é o inhame. O inhame deu R$2,09. E a banana prata deu R$2,97. Essas frutas foi essa aqui. Aí comprei aqui, ó, R$3,90 na promoção. Esse congate aqui de R$1,80 gramas. Dois sabonetezinhos R$1,59. E esse papel higiênico aqui foi R$15,90. Foi só porque é a emergência. Porque acabou aqui esses itens e eu precisava de umas frutas. E hoje, como o tempo fechou, eu quero fazer uma verdurinha com lentilha. Um caldinho. O total dessas coisinhas deu R$74,26. Muito caro, né, gente? Fala aí o que vocês acharam aí no comentário. R$70,00 só nisso aqui. Né? Mas é isso aí, né? A vida do brasileiro. Vamos que vamos. Eu fui no outro mercado e comprei um detergente. R$2,49. Essa aqui boa, R$3,99. E esse cheirinho aqui que é maravilhoso, né? R$3,49 da Uau. E peguei aqui um guardanapo de R$1,49. Aí essas coisinhas aqui deu R$11,50. E pra limpeza do banheiro, eu vou usar o sif no box. Vou lavar com detergente. Que boa, né? Que não pode faltar. Vou finalizar, ó, com esse cheirinho aqui do Uau, né? No chão. E vou usar o lustra móveis na pia. E aí, se tiver necessidade, eu uso um pouquinho desse desinfetante que já tá acabando. Ele é bonzinho, mas ele é mais fraco. Esse aqui é mais forte. E esse aqui pode usar em todos os ambientes da casa. É muito bom, gente. Esse aqui é apaixonante, esse produto aqui. Essa bucha maior eu uso pro box do banheiro. E eu uso ali no vaso. E essa aqui eu uso aqui na pia do banheiro. Tá bom? Pra não misturar. Então, eu vou fazer uma misturinha aqui e vou começar a lavar ali. E aí, se você quiser. 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 Se inscreva no canal 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 E aí Gente, fica muito cheiroso E com bastante brilho Vale a pena, viu? Sem contar que conserva o brilho, né? Da pedra Muito bom Aí agora eu vou finalizar aqui com o pato E secar o chão, né? E aí, gente, eu vou finalizar aqui com o pato aqui dentro do vaso Para deixar o banheiro, né? Exatamente cheiroso, né? E aí, eu vou colocar ali na lixeira, né? E aí, eu vou colocar ali na lixeira, vou ensinar uma dica pra lixeira ficar cheirosa Vocês vão pegar um algodão, vão colocar aqui, ó, aqui, ó, no fundo da lixeira, aí você pode colocar o desinfetante que você quiser Aí eu vou colocar esse aqui, o ól, porque hoje a gente tá usando ele aqui no banheiro, né? Aí fica lá bem encharcado Aí a gente arruma aqui a sacolinha E quando você abrir a lixeira, a lixeira vai ficar completamente, né? Saindo aquele cheirinho Aí você vai colocar aqui a sacolinha E quando você abrir a lixeira, né? Tá lá, ó, o cheirinho saindo É muito boa essa dica, gente Ó, porque na hora que você abrir aqui a lixeira O cheirinho já sai, muito bom mesmo E esse uol aqui, gente, é maravilhoso Maravilhoso mesmo Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony Left me with the pieces of forever that you broke But since you left me alone I've been high I've been high I've been high I've been high Left me, I've been high 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 Lately I've been high I wanna know I wanna know Nobody knows I wanna go Where nobody goes I lost my way But I found my fighter's destiny I don't wanna look back now Cause I know Cause I know Cause I know that I don't need your love Cause I know that I don't need your love I won't let you take me down Cause lately I've been high I've been high I've been high Lately I've been high Lately I've been high I've been high Lately I've been high I don't wanna say anything Cause if I do I might say the wrong words Oh no So I'll keep my mouth short and I'll listen Afraid I'd lose you if I didn't Girl, we find what we're missing And compromise So I'll keep my shoes on and I'll leave it We're on thin ice, winter season Can't wait for a single reason not to say goodbye Oh if I said what's on my mind Would you stay with me tonight? If I said what's on my mind Would that make you run and hide? Run and hide Run and hide If I said what's on my mind Would that make you run and hide? Would that make you run and hide? Run and hide Run and hide Oh if I said what's on my mind Would that make you run Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje Faxinão aqui no banheiro Com decoração É do jeitinho que a gente ama Tudo cheiroso Gente, tá muito, muito cheiroso Aquele uau Com aquele pato Muito cheiroso mesmo Vale a pena, viu? E aí a decoração eu fiz aqui do jeito que eu podia fazer, né? No momento Aí eu já falei pra vocês que a gente tá construindo Então é uma decoraçãozinha ali Só pra deixar o ambiente mais, né? Assim, leve, bonito, descontraído, né? Do jeito que a gente gosta Essas peças eu comprei aqui na cidade mesmo Assim, 14, 15, 10, 20 reais Então foi bem baratinho Aí eu comprei Coloquei aqui do jeitinho que deu pra colocar Espero que vocês tenham gostado aqui De participar da decoração do meu banheiro Aquelas caixas cinzas eu já tinha, né? O cesto também já tinha Então foi mais essa decoraçãozinha mesmo Pra deixar o ambiente mais organizado Mais bonitinho Então se você gostou do vídeo Deixa aquele like pro YouTube Compartilhar pra mais pessoas, né? Alcançar mais pessoas Ajudar o canal a crescer Se inscreva no canal aqui embaixo, tá? Que aí você vai fazer parte dessa família Ativa o sininho de notificação Porque aí você não vai perder nenhum vídeo do canal Me segue também lá no Instagram Que todo dia eu posto algo novo E é muito legal, tá? Interagir com vocês Deixa um comentário aqui O que vocês acharam do banheiro E aí foi isso, gente Espero realmente que vocês tenham gostado Fiz com muito carinho Pra deixar meu lar mais confortável Mais aconchegante E pra poder também Inspirar vocês aí, né? Pra poder estar sempre cuidando do lado de vocês E o vídeo de hoje foi esse E até o próximo vídeo Tchau!